Oi meus amores, eu sou a Bárbara Borges, esse é o canal Amor Verde. Recentemente eu postei um vídeo aí, falando sobre esses dois chuchus que nasceram na minha fronteira, né? E eu estava sem saber o que fazer. Mas, começando aqui com a dona da casa, ela amou a ideia de ter pé de chuchu. Então eu vou tirar uma aqui, vou levar lá para o quintal dela, e o outro eu vou deixar aqui. E ela disse, não tem problema se subir aqui no muro e invadir lá a casa dela também, o que está na casa dela, não tem problema. Então, já encontrei aqui um caminho, já encontrei um lugarzinho para os nossos pé de chuchu, tá pessoal? Eu vou tirar aqui, com todo cuidado, porque aqui, olha só, já grudou aqui bastante. E depois eu vou mostrar para vocês onde um deles vai ficar, tá? Tá ok, pessoal? Aqui, meus amores, eu já trouxe aqui, ó. Coloquei aqui no quintal do dona da casa, né? Aí depois ela vai deixar subir aqui nesse muro, ó. Vai ter bastante espaço para ele. Um já está aqui bem encaminhado, agora eu vou cuidar do outro, né? Eles estavam bem grudadinhos. Olha só, gente, o tamanho do vaso, um vaso maravilhoso. Tem bastante espaço. Então, por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Pronto, meus amores. Agora ficou esse aqui, ó. E ele vai ter esse espaço aqui para subir. E essa parede aqui, ó. Que é do muro da dona da casa, mas ela também diz que não se importa, que ele pode ficar aqui. Pronto, meus amores. Ó, meu cantinho aqui tá vazio. Tirei minhas plantinhas, porque tá chovendo muito ultimamente. Então, deixei ela embaixo da cobertura. Por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí